Salve galerinha, todo mundo tranquilo né? Olha só, hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu tive que fazer aqui em casa Até então eu não tinha como testar e agora, obviamente, eu tenho como testar Vou mostrar pra vocês como fazer Qual é o problema? O operador te deu um molding, o molding não é bom, não é rápido, você não quer ele Ou seja lá qual é o problema E você quer então um molding mais rápido, com alcance maior, um boteador, coisa melhor Então a primeira coisa nós vamos dar nome aos bois hoje Vamos aprender direitinho como é que funcionam essas coisas E vamos mostrar como configurar também Então solta a vinheta e vamos nessa Bom, então a primeira coisa, nome aos bois Moldem, roteador, suíte, hub, qual a diferença deles, bem rapidinho né? Pra gente poder começar a usar os termos corretos agora Se não, o vídeo não explica, então não vai ter uma explicação extensa Mas o molding é aquilo que vai realmente ligar a internet, tá? Então a operadora costuma te fornecer E até enquanto vivia no Brasil e aqui na Espanha agora, por exemplo Eu não acho que seja viário você trocar ele por um seu Não sei nem se existe isso pra vender mais Quero dizer, porque configurações são coisas que já vem pré-configuradas no molding Então eles vão te explicar O roteador, tem um roteador dentro do seu molding, dentro da sua operadora Que é por isso que você tem o Wi-Fi Tem aqueles quatro, aquelas quatro entradinhas de saída de rede né? Pra você ligar computadores ou o que seja Mas o roteador é uma coisa que ele vai, nesse caso Vamos colocar grosso modo aí também Ele vai rotear, dividir o sinal pra você Então ele vai pegar aquele sinal pra chegar na internet E vai criar ali pra você Uma maneira de dividir sinal pros seus aparelhos Wi-Fi que tem ali E aquelas portas que tem ali atrás Ou seja, elas se tiverem, quantas tiverem O hub é basicamente isso, só que sem a parte Wi-Fi E um switch é basicamente um hub, só que inteligente, tá? Então um hub switch nós não vamos falar muito aqui Mas talvez eu me refira ao hub do roteador Vocês vão entender agora o que é O hub do roteador seria, quando eu me referi a isso É aquela parte que ele divide a internet lá pelos cabos, né? Para os cabos de rede, tá bom? Bom, aqui tá o nosso moldem, tá? No caso do moldem O meu é esse cabinho amarelo que tá bem aqui em cima, ó Tá bem aqui em cima, tá vendo ele no cantinho? Que chega a fibra ótica Então é um cabo totalmente diferente A gente não conta Se for NET ou... Oi, quando eu vivia no Brasil Chegar por telefone ou por cabo coaxial Também é diferente Não é cabo de rede, não é RJ45 Então dos RJ45, que são esses cabos aqui de rede Qualquer porta que você sair do seu moldem Vai servir Porque são quatro portas de um roteador De um hubzinho que ele tem interno, tá? Então um desses cabos aí Vai pro nosso roteador novo, tá? Já vou mostrar lá onde ele chega Onde tem que conectar ele Pra fazer a configuração Como eu tô dizendo aqui Como eu fiz Pra gente poder entender um pouco melhor Eu não tirei os lugares Porque é realmente muito complicado E eu ter que desligar minha rede E eu tô fazendo alguns serviços no servidor E eu não posso desligar no momento Então para parar de atrasar esse vídeo E resolvi fazer assim mesmo, tá? Então nós vamos ter aqui, por exemplo Olha só, vou mostrar pra vocês Vai dar pra ver ali, né? Que nós temos uma portinha azul E três portas amarelas, tá? Tá um pouco difícil de ver Os cabos são curtos aqui, né? Tentando puxar as cenas, ligado Viram aí, né? O que acontece é Se a câmera focar Aí O que acontece é Tô tremendo que eu tô na posição bem ruim de segurar Que nós temos que ligar então Esse cabo do azul No meu caso é azul O de vocês podem ter outra cor Ele é da One, tá? Então o cabo que vem do modem Vai vir pra cá Nesse azul E esse cabo amarelo É basicamente O cabo que está Ligado aqui No computador Tá? Então esse cabo do computador É o amarelinho ali Que são as quatro portas LAN E o cabo azul que vem do modem É o que nós precisamos fazer, tá? Porque assim Ele vai trabalhar Como a gente precisa E aí Então vamos lá Aqui no nosso computador Nós temos então O meu modem, tá? Esse que é o modem que a operadora me deu É um ZTE Eu já fiz vídeo Mostrando algumas coisinhas Sobre ele no canal Por exemplo As configurações de Wi-Fi De canal Essas coisas do gênero E aqui é o Ruteador novo Que eu comprei O Wi-Fi Logo vocês vão ver eles Mais ou menos também Ficou um pouquinho complicada A gravação ali Eu explico já porquê Mas bom O que acontece é o seguinte Primeira vez que você ligar O seu ruteador Wi-Fi Novo Ele vai ter lá Uma Wi-Fi Algum nome de Wi-Fi Isso por ali Não interessa Com qual você está usando É basicamente Um navegador Internet Explorer Se você é um navegador Você pode entrar já que explora Você pode usar o Edge O Chrome O Firefox Então não interessa O operacional Mas vai aparecer um Wi-Fi Com o nome dele Essa Wi-Fi Sem a vontade Escritas no Modem Na caixa Na bundinha dele Em algum lugar Vocês vão conectar nela Como o meu jogo está conectado Eu não posso nem desconectar Inclusive porque Eu já estou fazendo parte Da minha rede Vocês vão conectar Nessa Wi-Fi do Modem Tá E aí você tem que achar O jeito de descobrir O IP de vocês Eu tenho um vídeo no canal Vou deixar todos os vídeos relacionados Estão na descrição Então se você tiver alguma dúvida Recorra aos vídeos Estão na descrição Tá bom Então bom Eu vou ver qual é o meu IP Aqui Tá Mais ou menos Eu já sei qual é o meu IP Mas Se você tiver no Windows Se você apertar o Windows R Vai escrever CMD Vai abrir um negócio No pretor desse parecido Você vai escrever IPConfig Tá IPConfig Assim Como eu estou usando o Linux No meu caso aqui é um dev andes IP DDR E no caso de alguns Linux Eu uso o if Config também Que já não é mais comando Tá Então bom Eu tenho o nosso IP aqui O que você tem que fazer é o seguinte Você tem que pegar então As três primeiras casinhas O 92681 E a última Ponto 1 Para entrar no seu roteador novo Lembra Nessa hora Vocês vão estar na sua Wi-Fi mais Pode ficar tranquilo É só para dar uma Pré configurada Tá Você vai conectar na Wi-Fi Do seu roteador novo E aí você vai Colocar o IP Ter em novo Então vai ser o 9268.1 Que tiver Ponto 1 Tá bom E aí vocês vão abrir Uma jornalinha assim Esse roteador especificamente Tinha já um assistente Configuração Primeira vez Como obviamente Essa configuração Já não é tão padrão Tão usada Ele não funcionou muito bem Como eu queria Funcionou Mas não como eu queria Então É onde nós vamos aqui Uma vez que você fizer O seu login Tá E tiver dentro do seu roteador Você pode Já a primeira coisa É vir o seguinte Vocês vão vir aqui Ó Mais uma vez Os menus Podem ser diferentes De marca pra marca De modelos Pra modelos Tem que pegar Só a teoria da coisa O que nós vamos fazer É Vou mostrar pra vocês Eu setei o meu IP Desse roteador Como 192.168.1.2 Por que? Eu acho Se eu não me engano Que ele veio com 192.168.0.1 Por que? Eu quero ir no mesmo range Na mesma Na mesma Família Que o meu Roteador aqui Tá Tô fazendo login aqui Então se você vier Agora no meu Modem mesmo E você vier aqui Em Network LAN Só pra vocês verem Que é um lugar Que eu posso mostrar Aqui no servidor DHCP Do meu Modem Ele tá Com o IP .1.1 Ou seja A terceira casa É .1 Então Inclusive O DHCP Vai começar Do .1 Sempre Para o .1.200 Então Quero que o meu Roteador novo Fique na mesma Casa As mesmas Três casinhas Aqui Só vai mudar A quarta E só por organização Que eu coloquei O meu Roteador .2 Tá Então Bom Agora que eu fiz isso Aliás Como que eu faço Isso Se você vier aqui Em modo de operação Alguma coisa parecida Com isso No seu Modem Você vai ver Esse modo de operação AP Então é Access Point É o que você precisa Olha bem Aqui o desenho Vai mais ou menos Ensinar isso Ou seja Em vez da gente Colocar somente Esse roteador Como a única coisa Que vai pra internet Existem alguns casos Que são assim Na verdade Eu só digo Teoricamente Porque eu nunca vi Você então Vai ter Então dois roteadores Olha esse azul Mais claro Aqui que eu estou mostrando É o nosso TP-Link Que é o roteador Que é só roteador E esse azul Mais escuro Aqui Que está mais perto Do globinho Aqui É o nosso Moodle De operador Fazendo assim Agora nós estamos aqui Em LAN Tá Network LAN E nós vamos Colocar então IP address Que eu quero Então eu vou pôr IP estático Tá Eu acho Importante pôr estático É Principalmente Para organização Mas enfim Eu acho que também Funciona dinâmico Sem problemas Coloquei aqui então Ponto um Ponto dois Óbvio Mais uma vez O meu Modem Tinha Como range De IP Range Se você não sabe O que é o Rango O range Você dá uma olhada Nos vídeos que está aí Embaixo Sobre explica IP O 92168.1 Ponto alto O meu roteador Quando chegou de fábrica Ele estava com 92168.0 Algo Eu tenho que colocar O meu roteador No mesmo range Do meu Modem Tá Então no caso O meu Eu coloquei O 92168.1 Ponto alto No roteador Para ele ficar No range Do Modem Tá Então se você Está em ranges Diferentes Com o Contra Você tem que Adaptar esse range Aí para você Que talvez não seja A mesma coisa Que o meu Tá bom Mas bom Vamos lá A via de regra O gate O padrão Vai ser ponto 1.1 Também Ou seja No range O final A parte 1 Aqui em casa Se você não Quer o 2 Ou o 2 Por algum motivo Está sendo usado Por algo Na sua rede Você pode mudar Para o que você quiser Desde que esteja Entre 1 e 255 Obviamente 1 não conta Porque é o seu roteador E o 255 Também não Que é o broadcast Cache Então entre esse pedaço Entre 2 e 254 Basicamente E o submasc Se é barra 24 Então é a mesma coisa Dizer 255 255 255 0 Beleza Dá o save E o mais importante E o mais importante Também Você vem aqui No DHCP server Do seu roteador E desativa Porque senão Ele vai ter redundância Do DHCP E talvez dê problema Talvez funcione Talvez não Depende de equipamento Enfim O certo é desativar Então Vamos recapitular Até agora O que a gente fez Nós colocamos O nosso roteador Dentro do mesmo range Do nosso IP Do nosso modem Nós desativamos O DHCP Do nosso roteador E nós colocamos O nosso roteador Para trabalhar Como AP Beleza Então tá bom Até aí tudo bem Depois disso Teoricamente Tá pronto Já vai funcionar E tudo mais Tá bom Então sem o wireless Aqui Não vou passar Por isso aqui Um por um Porque Basicamente Como eu disse É a mesma coisa De configurar aqui O meu modem O wireless Do meu modem Então Mesmo que eu venha Aqui a 2.4 GHz Configure tudo Depois venha a 5 GHz Configure tudo Tem vídeo no canal Vou deixar na descrição Eu falei sobre canal Sobre band Width Então Se vocês precisarem De entender Que é esse band Wide aqui Que é o canal Vocês vão ver Nesses vídeos Eu não vou passar Por isso Mas aqui nós temos As mesmas configurações Da wireless Do nosso roteador Novo Tá bom O resto Essas configurações Desse roteador Eu não acho interessante Só vou lembrar Uma coisa Esse guest network Eu deixei desativado Porque Bom Eu realmente não uso Mesmo Mas o guest network É o seguinte Você Pode criar uma Wi-Fi Com um nome diferente Só para os seus convidados Só para os seus convidados Em que eles estão Numa rede virtual Numa VLAN Diferente da sua Então você Meio que protege Um pouco a sua VLAN A sua rede Ao mesmo tempo Que você deixa Convidados Usarem a sua Wi-Fi Inclusive Você pode colocar A senha Diferente Também Para poder Não compartilhar Nem mesmo A sua senha De Wi-Fi Tá bom Porque se você Põe a gente Para uma senha O cara não vai usar A guest Vai usar a normal Se ele tiver Mal intencionado Então a questão é essa Você poder fazer isso Eu não ativei Não vou ativar No meu Você pode ativar Quando você ver aqui Deveria aparecer a senha Ah Porque tava no security No security Se você pôr security Aqui Eu prefiro WPA WPA2 Personal Eu escolhi WPA2 PSK IAS Mas enfim Cada um pode usar O que quiser na vida Vou desativar Porque como eu disse Eu não uso Agora O que eu fiz Na minha Wi-Fi Eu vou explicar Por que Logo depois De eu falar O que eu fiz Foi Vai tá borrado Obviamente Aqui tá todas as informações A minha senha Tá em plain text Aqui Dá pra ver a minha senha Então vai tá borrado Eu configurei O meu Wi-Fi No roteador novo Tá Então tá configurado Bonitinho aqui E o que eu fiz Lá No meu roteador velho Então tá aqui A 5 GHz Tá vendo aí né No meu roteador velho No modo Na operadora Eu desativei A Wi-Fi Tá bom Então A única Wi-Fi Que eu tenho hoje Aqui É a do meu Roteador Novo E o modo Ele foi desativado Por que eu fiz isso Minha casa é muito pequena Mas aonde a posição Onde chegou O cabo de Cabo de Fibra ótica Tá muito longe Da cozinha E por estar dentro De um armário Como vocês viram aí O sinal não chega Na minha cozinha Então eu Não consegui usar O Wi-Fi Na cozinha Já onde eu coloquei O roteador Ele pega A casa inteira Obviamente Ele é mais potente Ele pega até mais longe Vamos dizer assim Pega mais na rua Do que ele costumava pegar Então até na porta Da minha casa Agora funciona Entre a minha Wi-Fi Então eu não precisava Dar as duas O que acontece É o seguinte Se você tem uma casa Muito grande Quer usar esse IP Para estender A rede Vamos supor Que o seu Wi-Fi Começa a interpolar Uma com a outra Que faz isso aqui Nesse ponto aqui Do meirinho Tá vendo aí Dá não Eu tô vendo aqui O monitor Não dá pra ver não Mas nesse ponto Que começa a interpolar Aqui Começa a uma Pegar na outra Às vezes O seu aparelho Pode começar a ficar doido Não sabe o que responder Correta um Correta em outro Mesmo que tenha um nome Diferente Mesmo que tenha um nome igual Passou isso A casa da minha mãe Só conheceram a casa da minha mãe Quando eu fiz isso pra ela Mas isso foi há Dez anos atrás Eu não acho que Naquela época A gente tinha Mestre acessível Os bodenzinhos Mestre Pra poder trabalhar E também Na maior parte do caso A casa da minha mãe Que é muito grande Ela é uma casa retangular Então você tinha Um problema de alcance Porque é uma casa retangular Não é nem tão grande Não tinha um Compassa cabo de rede também Tá E inclusive Agora eu vou falar Por que o que é Compassa cabo de rede Eu poderia muito bem Colocar Ele pra fazer Um AP Com Wi-Fi Tá Embora eu não ensinei Como fazer isso aqui Mas eu não quis fazer Porque Você aumenta muito A velocidade Quando você usa o cabo de rede Daquela maneira Então por exemplo Ali é a porta gigabit No meu modem É a porta gigabit Então ele tá comunicando Com o meu modem Gigabit Um gigabit Um gigabit Então Basicamente Vamos dizer assim Tem uma perda menor Na velocidade De comunicação Dos aparelhos E tudo mais Além do mais Eu ganhei Mais quatro Portas De um hub Então Por isso que eu passei Um cabo Não aconselho Se vocês usarem A Wi-Fi Pra fazer isso A não ser que seja Exatamente necessário E se for necessário E vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo novo No canal Sobre como configurar Esse AP Não com o cabo de rede conectado Como vocês viram Que eu mostrei Mas sim com o Wi-Fi Só deixar na descrição Nos comentários Aí Põe nos comentários Aí Aluceno Faz o vídeo aí Fazendo um AP Com Wi-Fi Compra Compra aí Um repetidorzinho De Wi-Fi E ensina a gente Configura esses repetidores Na minha casa Eu preciso de fazer Desse jeito E não tem outra maneira Porque tem Situações em que Você vai precisar Fazer assim Então bom Sem mais delongas Eu acho que eu já falei demais Eu já mostrei O quão simples é Depois que você entende O que você precisa fazer Tá Obviamente Então Lembra que o range Aí O range Tem que estar Os dois aparelhos Ao mesmo tempo No mesmo range Porque Vocês estão vendo aqui Que eu estou conectando Os dois Numa única Wi-Fi Tá bom Então Obviamente Depois que você Não sei se ficou claro Vou repetir Depois que você entrar No seu boteador novo Na Wi-Fi nova Que ele vai ter E configurar O seu modo de operação Fizer a instalação Dos cabos E trocar o IP dele Aí você pode já Independente de qual Wi-Fi você estiver Você vai conseguir acessar Os dois aparelhos Colocando o IP Correto de cada um Tá bom Não sei se ficou muito claro Aí Mas então Eu vou repetir Porque às vezes Pode gerar um pouquinho De dúvida Talvez eu tenha passado Muito rápido Então dizem que falam Muito rápido Né Mas bom Galerinha Espero que vocês tenham gostado Espero ter ajudado vocês E até a próxima E até a próxima Tchau 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 Tchau